Oi gente, como prometido eu estou aqui para apresentar para vocês mais uma composição minha para que vocês que me acompanham conheçam esse meu lado poeta, compositor, artista. A semana passada eu compus uma nova música e eu estou com uma dúvida aqui em relação ao título. Então eu peço a gentileza que ao ouvir você vote aí qual é o título que você acha mais adequado para a música. Um dos títulos é Constelação do Amor. A música trata do amor e trata da saída, da busca das soluções pelo amor. E o outro título é Eu Sempre Perdia para Mim. Também a música abre exatamente falando que muitas vezes nós perdemos para nós mesmos. Quando é que nós perdemos para nós mesmos? Nós perdemos quando nós nos sabotamos. Nós perdemos porque nós ignoramos o melhor caminho. Nós perdemos porque entramos no caminho do rancor, do ódio, da raiva, enfim. E isso faz parte do aprendizado nosso também, né? Porque nós não aprendemos nada sobre isso, sobre como lidar com as nossas emoções. Todos nós estamos nesse processo evolutivo de aprendizado. Então a música traz uma reflexão sobre isso. Que o despertar vem exatamente quando a gente percebe que nós é que somos muitas vezes os nossos maiores inimigos. E que existe esse caminho, né? Que é o caminho do amor, né? Por isso essas duas possibilidades que eu vejo, que eu peço que você sinta o que é que toca mais no seu coração, né? Eu Sempre Perdia para Mim ou Constelação do Amor, tá? Então vamos lá. Espero que você goste. Eu vou estar olhando aqui de lado porque eu ainda não decorei a letra, então eu vou estar acompanhando aqui no meu computador. Vamos lá. Eu sempre perdia para mim Até que consegui me acordar O jogo da vida é assim Só vencemos ao despertar Procurei me encontrar, mas eu não estava lá Naveguei por oceanos sombrios Aportei no alemã, descobri a solução Um lugar inesperado No pulsado coração Encontrei um mundo encantado Visitei muitas galáxias à procura de amor E hoje por onde eu vou Levo sempre o amor dentro de mim Mas nem sempre foi assim Andava na contramão Nem tudo era claro para mim Faltava leveza e conexão Hoje estou feliz no olho do furacão Sou forte e muito grato aos meus pais Só beijo bênçãos, alegrias e glórias E em tudo que faço deixo que o amor Crio o roteiro de todas as histórias É simples assim, deixo o amor te carregar E leve sempre o amor dentro de ti É simples assim, deixo o amor te carregar E leve sempre o amor dentro de ti Então fica a dica aí Simples assim, é simples assim Veja que a música abre dizendo Eu sempre perdia para mim Então é isso que eu quero que você Faça a gentileza de escolher o título E dar o seu voto Eu sempre perdia para mim Ou constelação do amor Se você quiser dar uma terceira sugestão de título Deixe como está em aberto Quem sabe você tenha um insight maravilhoso Que nos ajude a escolher o título da música Espero que tenha gostado Que tenha tocado o seu coração E tenha conectado você a essas questões Ou seja, onde é que você está perdendo para você Onde é que você está se sabotando Onde é que você está se punindo Se melindrando Criando obstáculos para você mesmo E onde é que você também Conseguiu dar o seu salto quântico Conseguiu vislumbrar uma possibilidade Uma nova possibilidade na sua vida Conectado ao seu eu maior Ao seu eu quântico Exatamente quando nós acessamos Essas novas possibilidades dentro da gente E transformamos também os desafios Em oportunidades evolutivas Ou seja, passamos a olhar mais para soluções Do que para os problemas Os problemas não deixarão de existir Não é isso Agora a nossa atitude Na relação com os problemas muda E aí a gente passa a ser protagonista A ser proativo A assumir a autorresponsabilidade Pela nossa vida E escolher o caminho do amor É o caminho mais gentil É o caminho mais leve De qualquer forma Seja o caminho que você Tiver escolhido até aqui Que você possa Tirar todo o aprendizado Necessário Para se conectar A vibração do amor Um grande abraço E aguarda aí seus comentários Tchau, tchau Tchau, tchau